Todo mundo tem seu momento de fuleiragem Vem mamãe, vem pro seu papai Se vacilar, o bicho vai pegar Se mamãe, vem pro seu papai Se vacilar, o bicho vai pegar E vai até o chão, vai até o chão E olha a fuleiragem, olha a fuleiragem E vai na fuleiragem, vai na 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 fuleiragem Olha, minha gente, o velho chegou Swing, venha só a gente se encontrou Pega os periguetes que tá bom demais Eu vou te mostrar como é que faz Olha, minha gente, o velho chegou Swing, venha só a gente se encontrou Pega os periguetes que tá bom demais Eu vou te mostrar como é que faz E vai até o chão Olha só que swing bom A lua tá cheia, a mar é da mança Vem, meu amor, vem cair na dança A lua tá cheia, a mar é da mança Vem, meu amor, vem cair na dança Ninguém vai ficar parado, de verso cruzado sem se mexer Até quem não sabe dançar, joga um passo sem saber Tem gente do mundo inteiro, no país do carnaval Cada um dança do jeito, isso sim é bem legal Olha só que swing bom É da levada, é da levada boa Olha só que swing bom É da levada, é da levada boa A lua tá cheia, a mar é da mança Vem, meu amor, vem cair na dança A lua tá cheia, a mar é da mança Vem, meu amor, vem cair na dança Olha só que swing bom Eu tá levada, é da levada boa Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Merengue, aê Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Merengue, aê Liga, radiola, amor Vamos festejar Ô galera aceso, pronto pra achar Opa! Corpo tá molhado, sua já desceu A mar é até boa, o verão ferveu Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Merengue, aê Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Joga o beijinho pra cima, dó Liga, radiola, amor Vamos festejar Ô galera aceso, pronto pra achar Corpo tá molhado, sua já desceu E o verão ferveu Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Merengue, aê Toma um beijo meu, balança sim, faz carimó Joga o beijinho lá em cima OO! Pa-ra-ra, pa-ra-ra Pa-ra-ra, pa-ra-ra, pa-ra-ra... Pa-ra-ra, pa-ra-ra... Parará, parará, parará